Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline, hoje numa edição especial desde Petra, na Jordânia. A gente vai conhecer juntos uma das sete maravilhas do mundo, então venham porque hoje vai ser aventura e arqueologia. Vamos lá! Nós estamos em Petra, no sul da Jordânia. Petra fica no meio do deserto e aqui é super raro chover. E justamente hoje, pessoal, a gente pegou um dia de chuva, mas eu acho que isso é até interessante a gente ver como no deserto chove, bem raramente, mas chove, e também aqui chuva é considerada benção, então todo mundo vai ter um dia molhado, mas um dia abençoado. Vamos lá! Vamos entrar na cidade daqui a pouquinho, mas aqui nós já vemos algumas construções e elas são fantásticas, ainda mais para o período Petra foi construída há 2.300 anos atrás. Vejam aqui do nosso lado essa construção colossal que tem. O que que ela era? Isso aqui, pessoal, é um sepulcro. Petra tem muitos mistérios, nós não sabemos muito sobre a população que vivia aqui. Na cidade toda se encontraram duas inscrições somente, mas uma coisa a gente tem certeza em relação a Petra, a importância que eles davam à vida após a morte. E por isso, essa construção e tantas outras construções colossais que nós vamos ver, elas estão ligadas a sepulcros. Isso aqui, pessoal, é um grande sepulcro colossal cavado na rocha. Mas mesmo com tantos mistérios, hoje vamos conhecer a história de Petra e a relação dela com a Bíblia. Nós estamos agora, pessoal, entrando no vade, quer dizer no vale, ele é um vale estreito que a gente vai caminhar por dois quilômetros e no final a gente vai chegar até o tesouro de Petra. Petra era uma cidade riquíssima e era a capital de um povo chamado os Nabateus. Eles eram nômades e viviam no deserto e são descendentes de Abraão. A própria Bíblia nos conta que eles surgem de Nebaiote, que é o primogênito de Ismael. Então vejam na tela, Abraão tem Ismael, Ismael tem Nebaiote e dele vem o povo Nabateu. Mais uma conexão desse local com a Bíblia é que aqui fica o Monte Or, onde Arão, o irmão de Moisés, faleceu e está sepultado. E aqui se pode ver o sepulcro de Arão até os dias de hoje. Vejam que local seco e desértico nós estamos caminhando. Os Nabateus só conseguiam sobreviver aqui e construir essa cidade porque eles eram especialistas em descobrir e conduzir a água no deserto. Pessoal e vejam o que tem aqui por todo esse caminho, estão vendo o pessoal que está aqui do meu lado? Isso aqui é o aqueduto, é o caminho da água, porque nós estamos no meio do deserto e aqui seria impossível sobreviver sem uma grande quantidade de água. Então aqui a gente consegue ver pela mesma maneira que nós estamos entrando na cidade de Petra, a água entrava por aqui há milhares de anos. Vejam esse ponto estreito que nós estamos passando e tem dois canais de água. Por que fazer um trabalho duplo? Porque um dos canais de água eram para as pessoas e o outro canal de água eram para os animais tomarem. Então realmente é uma questão literalmente de higiene do mundo antigo. As paisagens desse local parecem realmente saídas de um filme. Vejam isso aqui. E é tudo natural pessoal, não é feito pelo homem. E aqui inclusive em Petra foi filmado um dos filmes do Indiana Jones. E por isso eu vim com meu chapéu de Indiana Jones hoje também para mostrar esse local que realmente parece saído de um filme. Vejam o penhasco que está aqui na nossa frente. Vejam que interessante tem aqui bem em cima de mim. Olha aqui. Isso aqui pessoal é um altar. Um altar de um deus pagão. Os Nabateus, na maior parte da história deles, eles foram pagãos, acreditavam em muitos deuses. E que Deus ficava nesse altar? A gente não tem a menor ideia. Outra vez é um mistério que deuses eram adorados aqui em Petra. Mas uma coisa a gente sabe que a estátua foi destruída pelo tempo, mas também por mãos humanas, por iconoclastia. Principalmente por muçulmanos que não aceitavam o uso de imagens e destruíram a estátua que ficava bem aqui. Como vocês já sabem, quem construiu essa cidade foram descendentes de Abraão. E apesar disso eles eram politeístas. Quer dizer, acreditavam em muitos deuses. E aqui vemos beduínos passando. Eles são a população que vive aqui, hoje em dia, em volta de Petra. Eles também são árabes, muçulmanos, nômades. Quer dizer que também são descendentes de Abraão e Ismael, mas não diretamente de Nabaiote. Aqui nós estamos vendo a estação de Sabino. Vejam aqui os altares, quantos e quantos altares tem aqui. Por que ele fez isso? Porque as pessoas nos tempos antigos, quando viajavam, as caravanas quando chegavam nos lugares, era uma viagem muito perigosa. Era uma viagem que as pessoas tinham muito medo. Não tinham mapas como a gente tem no dia de hoje. Então quando uma caravana chegava aqui da Mesopotâmia, eles passavam por esse local tão estreito e viam aqui o Deus deles. E eles se sentiam protegidos? Quando viam uma caravana passando na outra direção, vindo do Egito e viam um Deus deles, eles se sentiam protegidos? Então a ideia de Sabino aqui era fazer com deuses de todo o mundo, para que todas as caravanas quando passassem por aqui, se sentissem protegidas e se sentissem em casa. E realmente pessoal, vejam esse local estreito, ele devia ser realmente aterrorizador naquela época para quem não conhecia ainda. E aqui também olha pessoal, vejam mais beduínos passando. Então vamos seguir a nossa jornada. E agora sim pessoal, está realmente começando a chover aqui no meio do deserto. E chuva no deserto pode ser uma coisa muito perigosa. A gente não se dá conta muitas vezes, mas o que acontece? O deserto ele não absorve a água, a gente está vendo aqui, é tudo pedra. Então a água ela começa a se acumular no chão e pode causar alagamentos, mas mais que isso, pode causar rios. Tempestades no deserto, rios que nascem no meio do nada e carregar pessoas. Inclusive em Israel isso também acontece e isso pode ser muito perigoso. Infelizmente nos últimos anos, todos os anos que acontecem grandes chuvas, a gente teve pessoas que faleceram por tempestades no deserto. Então sempre que você estiver no deserto num dia de chuva, perguntem para o guia onde se pode caminhar para não correr nenhum risco. Chegamos agora no tesouro de Petra, vejam que local incrível. Este é o mausoléu do rei Nabateu, Aretha IV e foi construído há mais de dois mil anos. O nome O Tesouro é por uma lenda local que diz que dentro da urna, na parte superior, se encontra um tesouro do faraó que perseguiu Moisés na saída do Egito. E vários beduínos acreditaram nessa lenda e tentaram roubar ou destruir essa urna para pegar o que eles acreditavam que seria um tesouro. Inclusive a gente consegue ver marcas de tiro, mas eles não acharam nenhum tesouro e simplesmente danificaram esse monumento. E além de tudo que vemos aqui, também tem uma parte subterrânea do tesouro que se chama a cripta e nela se encontraram mais sepulcros e onze ossadas humanas. A gente está subindo agora para a vista mais bonita que tem aqui em Petra e olhem a cor das pedras, a cor vermelha que tem essa terra. Olha aqui. Parece que a gente está caminhando na lua. Olha aqui. Opa! Tem que tomar cuidado aqui. Eu estou agora aqui me sentindo no topo do mundo, mesmo chovendo. Eu estou aqui junto com a bandeira jordaniana, mas vejam aqui atrás de mim. Opa! Estou morrendo de medo de cair. Vejam aqui atrás de mim e nós vemos o tesouro de Petra. Se você está gostando do passeio do dia de hoje, eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a participar da nossa próxima caravana Israel e Jordânia. Então venha realizar seu sonho de conhecer a Terra Santa conosco. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário e também na descrição. O que eu fico pensando caminhando aqui em Petra é a importância que eles davam na vida após a morte. Porque eles dedicavam boa parte da vida deles para construir os sepulcros, para enriquecer para a vida após a morte. Eles não compravam joias para essa vida, investiam em casas para eles morarem e sim eles investiam a riqueza deles para comprar incenso e construir gigantescas obras funerárias e uma do lado da outra. Realmente interessante, literalmente viver para a vida após a morte. Ou melhor dizendo, o que eles acreditavam que seria a vida após a morte. Mas a pergunta que não quer calar é de onde saia tanto dinheiro para fazer uma cidade dos mortos tão colossal? Petra era um dos pontos mais importantes na rota do incenso, que era uma rota comercial do mundo antigo, onde se comercializava incenso e especiarias. E o incenso no mundo antigo era muito importante e também podia ser muito caro. Incensos como o nardo, frankincense, mirra, nos tempos bíblicos podiam valer o dobro que o ouro. Então, naquela época pessoal, uma grama de incenso custava duas gramas de ouro. Vejam na própria história do nascimento de Jesus, em Mateus 2,11, quando os três magos trazem presentes, que é ouro, frankincense e mirra. Então, dos três presentes, o mais barato, ou melhor dizendo, o menos caro, era justamente o ouro. E na época do nascimento de Jesus, boa parte do frankincense e da mirra passavam aqui, por Petra. Vamos agora, pessoal, entrar dentro de uma dessas grutas, dentro de uma das cavernas. Então, tem várias aqui, vamos escolher uma. A gente tá vendo que essa gruta, ela tá cheia de areia, cheia de terra até em cima. Isso quer dizer que ela não foi escavada ainda? Petra é tão, tão grande que a maior parte ainda não conseguiu ser analisado? Então, quem sabe que segredos ainda essa cidade guarda? O que será que vai se encontrar se se escavar dentro dessa gruta? Mas, pessoal, ainda não chegou a minha hora de entrar e ficar num sepulcro. Vamos seguir. E vejam esse teatro, onde se faziam espetáculos e também lutas de gladiadores. Ele tinha espaço para mais de seis mil pessoas. Porque quem vinha assistir aqui os espetáculos era uma população que vivia em Petra em volta e também as milhares de pessoas que passavam aqui com caravanas de comerciantes na Rota do Incenso. E aqui de Petra, na Jordânia, eu quero me despedir de vocês, convidar vocês a se inscrever aqui no canal. Um beijo e a gente se vê na próxima.